Saudações pessoal, depois de estar praticamente um mês sem qualquer tipo de atividade aqui no canal estou retornando com as minhas atividades. Espero que esteja tudo bem com vocês, que tenham tido um bom Natal, um feliz ano novo, que tenham realizado boas reflexões nessa passagem de ano, o que é o mais importante? Quando terminamos um ano e adentramos outro, precisamos fazer um balanço da nossa vida, o que está bom, o que pode ser melhorado, o que precisamos mudar e o período de férias é essencial para isso. O lazer é importante, o divertimento é importante, mas se a pessoa não promover nenhuma espécie de autoanálise em relação a si mesma, ela desperdiça o seu tempo, desperdiça a sua passagem aqui pela matéria grosseira mais densa, como infelizmente a maior parte da humanidade vem fazendo desde milênios. Então estou retornando com a atividade do canal, não sei como serão as postagens, quantos vídeos por semana, em que dias que eu vou postar. No ano passado eu tinha assim dias determinados, segundas, quartas e sextas-feiras que eu sempre postava vídeos. Esse ano eu não sei como vai ficar, né? E é bom que assim seja, sem saber como será. Assim nos sentimos mais leves e livres, quando estamos muito engessados numa determinada obrigação, nos obrigando a nós mesmos a fazermos determinadas coisas, muitas vezes engessamos a nossa vida, ficamos pesados e não conseguimos fluir. Então a vida precisa ter um pouco mais de fluidez. O ser humano precisa sim planejar um pouco a sua vida, precisa ser disciplinado, mas também não pode querer controlar tudo completamente, porque a vida tem um certo grau de surpresa, de indeterminação, porque as coisas não dependem apenas de nós, indeterminação entre aspas, né? Porque tudo na vida tem um porquê de ser. Muitas vezes as coisas são indeterminadas porque nós não compreendemos a dinâmica da vida, o momento. E daí esperamos uma coisa e depois vem outra coisa e daí nos frustramos, porque nós seres humanos, nós somos muito imediatistas e por isso surge a frustração, as decepções, porque as pessoas esperam uma coisa e depois vem outra e daí acabam realmente ficando decepcionadas com a vida. Mas na verdade a decepção é para consigo mesmo. Esta é uma responsabilidade que o ser humano precisa assumir. Quando ele se decepciona é porque ele mesmo, de certa forma, alimentou expectativas erradas, alimentou coisas que não eram para ele. Quando você está desperto e vigilante nessa vida, quando você ouve a intuição, quando você está conectado aos propósitos maiores da vida, o ser humano está em sintonia com as coisas e daí capta o que precisa ser feito e consegue se posicionar na vida. E daí não surgem essas falsas expectativas, esses desejos inúteis e necessidades inúteis que não levam a lugar algum. Quando as pessoas se frustram e se decepcionam, é porque alimentaram coisas erradas. Então é preciso estar desperto nessa vida e encarar a vida da forma como ela é. A vida tem as suas surpresas, ela nos surpreende muitas vezes, muitas vezes, ela tem um certo grau de indeterminação para o cabeção que quer controlar tudo, mas para um espírito vigilante, a vida é o que é e um espírito vigilante ele tira aprendizados de tudo. Ele se posiciona segundo as necessidades de cada momento. E assim não sofre reveses, porque toma tudo como aprendizado, tanto as coisas boas como as ruins. E é assim que precisamos ser. Então, estou de volta aqui no canal, toda semana estarei postando pelo menos um vídeo ou dois, não sei quantos, não sei como será a minha rotina quanto a isso, mas alguma coisa estarei colocando aqui, alguma reflexão estarei promovendo e oferecendo para vocês. Agradeço aí já de antemão aos que continuarem junto aqui no canal, aos poucos que continuarão, é. Mas o que interessa não é propriamente a quantidade, é. Se eu me ocupasse com tretas políticas ou futilidades, eu teria milhões de visualizações todos os meses, mas esse não é o objetivo, já chega disso. Precisamos de algo mais, precisamos de um salto qualitativo agora. E não apenas saltos quantitativos. O objetivo aqui não é visualizações, o objetivo aqui não é arrecadar dinheiro e coisa alguma. Se esse fosse o objetivo, eu direcionaria as minhas abordagens para outras direções, outros objetos de observação, outros temas. Como até fiz num passado, quando falava de política aqui, mas isso é passado, não me interessa mais. Se eu iniciasse o canal hoje, eu não me ocuparia com política, porque seja de um lado ou seja do outro, existe uma bitolação tremenda. Vemos dorminhocos tanto na esquerda como na direita, as pessoas querem apenas um salvador da pátria que resolva seus problemas, as pessoas terceirizam a sua responsabilidade, tanto esquerdistas como direitistas. E por isso as coisas dificilmente vão melhorar. As coisas somente vão melhorar quando as pessoas despertarem, se as pessoas despertarem e chamarem a responsabilidade para si mesmas. Esse é o passo essencial na vida que poucas pessoas querem dar, porque é mais fácil, é mais fácil atirar a responsabilidade no colo de alguém. Mas quando atiramos a nossa responsabilidade no colo de alguém, nós conferimos a ele poderes sobre nós, nós conferimos a ele influência, domínio, e assim este se beneficia da nossa falta de iniciativa, da nossa covardia. Porque aqueles que terceirizam a sua responsabilidade são covardes, são preguiçosos, são indolentes espiritualmente. O espírito não quer encarar a vida, o espírito não quer despertar. Daí essas pessoas ficam no piloto automático, aqui no cabeção apenas, nessa racionalidade viciada que espera soluções vindas de fora, a partir de um terceiro, de um político, de um líder religioso, de um modismo, de uma tendência do momento, ou seja o que for. Já uma pessoa que desperta não espera mais nada de ninguém. Ela apenas procura estar vigilante, nessa vida, caminhando com os olhos abertos, ouvindo nas profundezas do seu ser, na sua intuição, as recomendações da vida. E as recomendações da vida precisam ser ouvidas dentro de nós. E somente podemos ouvir as recomendações da vida, se estivermos vigilantes, se vivermos intuitivamente, se assumirmos a nossa responsabilidade existencial e espiritual, como espíritos encarnados na matéria grosseira, mais densa, que tem uma missão, uma responsabilidade, que é o desenvolvimento espiritual. É para isso que estamos aqui na Terra. E não para sermos de esquerda, de direita, religiosos, ateus, científicos, fanáticos, religiosos, mudistas, depravados, ou seja o que for. Não estamos aqui para nada disso. Estamos aqui apenas para nos desenvolvermos como seres humanos, para que possamos, ou não, um dia, alcançar a nossa salvação, a nossa redenção, para retornarmos à pátria espiritual, que é o nosso lugar. O plano terreno não é o nosso lugar. Isso Abdruxim deixou muito claro em sua obra, Na Luz da Verdade, ao dizer que o erro do ser humano foi fazer do plano terreno a sua pátria, procurar aqui a sua pátria, sendo que a pátria do ser humano não está aqui, não está, mas sim no mundo espiritual. E para voltar para a pátria espiritual, é preciso ouvir a intuição dentro de si. É preciso deixar a saudade espiritual, fluir dentro de si. A saudade do mundo espiritual. Infelizmente, a maior parte das pessoas deixou essa saudade adormecer. E ela adormeceu e apagou dentro da maior parte das pessoas, como uma vela soprada pelo vento. Então, é a nossa chama interior que precisamos manter, viva, acesa e ativa, acima de tudo, para que possamos enxergar. Porque o verdadeiro olhar é interior. O verdadeiro olhar é a sensibilidade espiritual que se manifesta através da intuição. E quem é intuitivo, ele pressente as coisas, ele capta as coisas e vai caminhando lentamente, um passo de cada vez, sem se apressar e sem retardar a sua caminhada, de forma equilibrada, fazendo tudo na hora certa e no lugar certo. E para que isso seja possível, é preciso ouvir a intuição. Certo, gente? Então, estou de volta aqui com as reflexões. Desejo a todos vocês um excelente início de ano e que o ano de 2020 seja repleto de ensinamentos espirituais para todos nós, para que possamos seguir adiante sempre, conforme é da vontade de Deus. Certo, gente? Obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!